A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 57 a 66 e versículo 80. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste domingo a igreja celebra a solenidade de São João Batista. Um dos santos comemorados neste mês de junho. É o único caso de um santo cuja solenidade passa na frente do domingo. Dentre todos os outros domingos do tempo comum, apenas a solenidade de São João Batista. É claro, algumas situações quando é a solenidade da Virgem Maria. Mas, tirando isso, só São João Batista que ocupa este lugar. Dada a importância da sua figura, dele podemos apresentar muitas coisas. E podemos aprender tantas delas. Aprender a força da sua personalidade, o seu amor à verdade, o seu testemunho. A disposição para chegar até o martírio, a humildade, aquele que não quer se colocar no lugar de Jesus, mas ser o que prepara o caminho para Jesus. Podemos olhar para João Batista e descobrir nele um sinal precioso a fim de que nós nos aproximemos de Jesus Cristo, nosso Salvador. E deixemos que a sua palavra transforme a nossa vida. Quando João Batista manda perguntar a Jesus se ele era aquele que estava sendo esperado, Jesus manda uma notícia dizendo as coisas que aconteciam, os pobres evangelizados, os doentes curados e daí por diante. Daí para frente, João Batista não fala mais nada. Ele apenas se imola, perde a sua cabeça por causa de Jesus. Que bom, se todos nós começássemos a pensar mais com os sentimentos, com a inteligência e com o pensamento de Deus. É a palavra de vida eterna. E aí Legenda por Sônia Ruberti